Ex-primeiro-ministro Toru Matanrua, que toma mensagem a refletir e a âmbito com oração Tinan Raton Recensia, Proclamação e Independência, 28 de novembro. E a âmbito com oração Tinan Raton Recensia, Proclamação e Independência, 28 de novembro, ex-primeiro-ministro Toru Matanrua, que toma mensagem para o povo tomar a tocar metade no espírito nacionalismo, que é a roesia russa que ela cata, a dominação do povo não a dominação. 75 mai torres, né? Na história daqui, rico. O bom dia, mas o bom dia. Sofrimento para. Para a torre, né? Então, há uma mensagem para o povo de Moro, né? Há doma e tem raim, há doma e tem povo. Né? Também é malaforba, isso é pandeja. Isso é só, o de rã, o de teros, maqueta. Ex-guerileiro moço, a tua apela, liu-lheu, a governante Sira, a tua cuidado, não ia a responsabilidade, bafaten-lheber Sira, a Knar-Amba. Há uma mensagem, a população toma, mas liu-lheu, bau-cuna e Sira. Há hoje, sua excelência, o presidente da república, liu-lheu-se, presidente do parlamento, primeiro-ministro, presidente-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu-lheu, no governante ruto, e a timor-lheu-lheu, toma, tu, cê vê, aldeia. Faten ainda se returne, e marriu no marriu, no sacrifício, no sofrimento, maca, oi insira. Tu, isso ir nifate. Tamba, né? Cuidado? Tu ir nifate sentir mentido, O tema principal da comemoração da proclamação da independência 28 de novembro é o orgulho da Itânia identidade na cultura, a rei futuro, a liberdade, a justiça e a esperança da Itânia povo. Adriano Verdial, Nerds Jiménez, Xiamen.